Dados provisórios do comércio externo relativos ao mês de abril de 2023 indicam um acréscimo das exportações de 20,2% em comparação com o mês de abril de 2022. Também as importações aumentaram 3,0% segundo dados do INE. No mês de abril de 2023, a exportação de Cabo Verde foi de 587 mil contos correspondendo a um aumento de 99 mil contos, o que representa um acréscimo de 20,2% face ao mesmo homólogo. A Europa continua a ser o principal cliente de Cabo Verde, absorvendo 94,9% do total das exportações caboverdianas. A Espanha lidera o ranking dos principais clientes do país, representando 46,8%. A Itália ocupa o segundo lugar na estrutura das exportações, com 29,5%. Portugal a terceira posição, com 17,1% e os Estados Unidos encontram-se na quarta posição, com 2,7%. No mês de abril de 2023, os produtos mais exportados por Cabo Verde foram os preparados e conservas, que lideram o ranking, com 74,5%, os vestuários, que ocupam o segundo lugar, com 10,9%, farinha de peixas, que ocupa a terceira posição, com 4,4%, e por último estão os calçados, os que ocupam o quarto lugar, com 3,8%. A importação também registrou um acréscimo de 3% no mês de abril deste ano, face ao mesmo período de 2022. Portugal lidera entre os fornecedores de Cabo Verde, com 48,1% do total das exportações, seguido da Espanha, com 14%, Arábia Saudita, com 5,3%, Países Baixos e Brasil, com 4,5%. Os produtos mais importados foram os combustíveis, com 14%, reatores e caldeiras, com 6,8%, ferro e suas obras, 5,5%, máquinas e motores, 4,4%, arroz, 4,3%, e veículos automóveis, 3,9%. Os dados apontam ainda que houve um decréscimo das reexportações em 23,4%, comparativamente ao mês de abril de 2022. No período em análise, o déficit da balança comercial aumentou 1,9% e a taxa da cobertura cresceu 1,1 pontos percentuais.